Agora a gente segue lá para Brasília, para falar que o presidente Lula afirmou que a economia brasileira vai crescer acima de 3,5% neste ano. A Luciana Verdolim tem mais informações sobre também o aumento do salário mínimo. O presidente Lula falou sobre isso. O que você destaca desses assuntos para nós, Verdolim? Olha, Lívia, o presidente tem batido muito nessa tecla de que é preciso garantir melhores condições de vida para a população e o salário mínimo, segundo ele, é um fator extremamente importante, porque garante que a população de baixa renda possa consumir. O presidente foca muito nessa questão envolvendo a necessidade de fazer a roda da economia girar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aponta aí que o Brasil vai crescer mais de 3%. O Ministério da Fazenda sinalizou que pode chegar a 3,2% do PIB, do Produto Interno Bruto Brasileiro Crescimento, mas o presidente está muito mais otimista, fala em 3,5%. A gente tem, inclusive, a declaração para acompanhar. Outra vez, esse ano, o tal do mercado começou a falar a economia não vai crescer, porque as coisas estão ruins, porque está tudo errado. A economia vai crescer. Presta o que eu vou falar. Acima de 3% e vamos chegar acima de 3,5%. Nós estamos vivendo o menor desemprego nos últimos 15 anos. Todas as categorias profissionais que fizeram acordo estão recebendo o salário, aumentam o salário acima da inflação. Já há dois anos consecutivos que a gente aumenta o salário mínimo acima da inflação. Vale lembrar que a política de valorização do salário mínimo leva em consideração não só a inflação, mas também o crescimento do PIB de dois anos anteriores. O presidente tem focado muito, tem ressaltado que, nesse momento, é preciso, inclusive, vencer as resistências internas e internacionais envolvendo a necessidade de desenvolvimento do país. E, essa semana, inclusive, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que as exportações vão ser bastante importantes para esse crescimento do PIB. Muito obrigada, Luciana Verdolim, pelas informações. Vamos seguir em Brasília e ouvir o Zé Maria Trindade, Zé, porque ontem nós também mostramos uma fala do presidente Lula sobre esse assunto que a Verdolim trouxe hoje. E ele rebateu críticas de muitos economistas, de alguns analistas, que dizem que, para tentar controlar o aumento de gastos do governo, uma das medidas seria uma mudança nessa política de reajuste do salário mínimo. Que, desde o começo do governo, é exatamente isso que a Luciana explicou. Leva-se em consideração não só a inflação, como também o PIB, o crescimento do PIB nos últimos dois anos. E aí, Lula justificou o seguinte, o PIB nada mais é do que a soma de todas as riquezas produzidas aqui no Brasil. Produzidas, inclusive, pelos brasileiros, pelos trabalhadores. Nada mais justo que, na hora de reajustar o salário mínimo, esse trabalhador que contribuiu para o aumento do PIB também seja beneficiado? Pois é, Lívia. Olha, a fala do presidente Lula tem, sim, os pontos verdadeiros. É de que a base está mesmo, vamos dizer, irrigada. O salário mínimo com aumento acima da inflação, há uma empregabilidade maior, ou seja, a base tem mais dinheiro. E é esse conjunto, somado à falta de credibilidade na política fiscal do governo, ou seja, gasta mais do que arrecada, tudo isso é que provoca o enfraquecimento da moeda, ou seja, a inflação. E, diante da inflação, os juros aumentam exatamente para desaquecer esta economia. O crescimento é muito importante. Indica a saúde financeira de um país, porque é a soma mesmo de todos os produtos, inclusive serviços. Os serviços têm aquecido o PIB brasileiro e, quando esse desenvolvimento, esse crescimento chega em serviços, é porque já passou pela indústria, já passou pelo comércio e, finalmente, chega a serviços, que é o consumo mais imediato dos brasileiros e um consumo que não há muito o que mexer. Não se pode importar corte de cabelos, por exemplo. Então, esta é a realidade. Mas o que é colocado aí como vantagem é a preocupação do Banco Central. É o dinheiro ali na base, sem estrutura de fornecer as demandas que estão sendo criadas. E é isso que faz exatamente a inflação. Agora, o presidente está muito otimista. Crescimento acima de 3,5%. Previsão iniciada de 2,2%. O ministro é 2,5%. O ministro da Fazenda falou em 3,2%. E agora o presidente chuta aí, porque é só um cálculo, ninguém sabe ainda qual será o crescimento do Brasil, em mais de 3,5%. É uma boa notícia, sim, crescimento de qualquer país. Não há nenhuma política social melhor do que crescimento e emprego. Mas, veja bem, isso preocupa, porque um crescimento desordenado pode chamar mais inflação.